Música Bora lá, Nadão, fazer uma... Bora fazer uma encursão ali na favela, então É aqui em cima já, ó Não é aqui em cima, é aqui do lado Espera aí, deixa eu... Essa porta aqui é qual? Ah, fechou Chegar nil, né? Pode chegar no... No chio ali, vamos fazer uma encursãozinha Vamos fazer assim, ó Nós vira... Sobe à esquerda E... Dá uma copiada e nós desce pela... Pelo outro lado Ela é dois lados aí Isso, sobe aí, ó Isso Aí nós sobe aqui Desce na outra e depois sobe de novo Se não é ver alguém suspeita A gente já... Já enquadra O local aqui é meio... Sinistro É, por enquanto tá nil Aqui ainda... Tá light Aqui, ó, esquerda Já vai, já vai Todo mundo quer a mão na cabeça Mão na cabeça Parou O outro correu O outro correu Vai, 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 vai Joelha Tá bem Parou, Joe? Parou Mão na cabeça aí Mão pra cima Tá de boa Cadê onde você dispensou a droga? Peraí, João Vai querer correr da força tática? Trouxa Eita porra Desmaiou o cara, véi Desmaiou o cara E deu um tapa na cara do maluco, véi Puta que pariu Esse daí tem alguma coisa, Steve? Fazer Aí o negócio é o seguinte, Joe Cadê o... O bagulho Hã? Ô, você aí em cima Mão na cabeça aí também Nossa, eu nem tinha visto Relaxa aí Fica de boa, hein Toma... Toma... Fica de olho aí Vou caçar aqui os bagulho Aqui, Steve Olha, ele jogou os bagulho aqui Nesse bequinho aqui, ó Dá uma caixinha ali no meio Pronto, esse aqui já desmaiou também Tem uma caixa lá dentro, ó Provavelmente tá lá os bagulho Ah, é Beleza Não dá um jeito de pegar aí Bom, aqui nós vamos deixar pra... Pras outras equipes Vamos retornar ali Deixa eu descer daqui Que eu peguei Sumiu E... Vamos descer ali Continuar a incursão A ambulância já chegou já Pra pegar o cara inconsciente Steve, vamos... Vamos descer aqui, ó Dá uma volta nessas casas ali Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui É... Aqui, ó Tem uma rua Bem conhecida também, ó Tá vendo ali, ó Aí em cima vai dar pra gente descer aí, ó Isso Aí, ó Aí, ó Só de olho aqui Desperte Até que tá tranquilo hoje isso daqui Tá até estranho, velho Se ninguém caguetou que nós ia passar aqui hoje, tá bom Esquisito isso, nunca peguei esse... Oh, oh, sobe atrás, sobe atrás Que acho que aquela ali é caráter geral, hein Direita? É, sobe, 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 sobe Caminhonete marrom lá Vai, 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 Steve Encosta do lado do motorista lá Do lado do motorista Do lado, do lado Parou, Joe Vai, desembarca Desembarca Steve Encosta a barca aqui, ó E já puxa esse emplacamento aqui pra nós Mão pra cima aí, Joe Confere aí o emplacamento aí Segundo, quarto Eco, Golf Papa Oitavo, sétimo, quarto É, Neil, é, Neil Liberada aí, sim Alguém tinha que ir pra puxar no PS lá, velho Espera aí Nossa, isso é Parou, parou, parou Vai, 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 vai Vai, 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 vai Laranja, 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 subiu ali, ó Parou, ele tá parado ali Vai, 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 mão na cabeça aí, Joe Mão na cabeça, para Desembarca Ih, morreu Ixi, velho Morreu Morreu Mano, nem batido Cara, eu tinha isso Ai, meu Deus Infartou com nós Tamo, tamo gravando Positivo Pega aí, Yoshi Retira o veículo, hein Vou tirar ele daqui da via Nossa, você viu o jeito que ele entrou, velho Não tem como chamar uma ambulância, nada, não Talvez ele tá desmaiado Vai por lá, vai por lá, vai por lá Errado tá esse cara aí, né, velho Ele que se acidentou sozinho, bateu ali É? É É, ué, ele bateu naquele outro que nós abordamos É, o negócio é nós retomar aí, né Vamos subir aquela via lá De novo? Quer aguardar a vinda do... Cê já acionou aí? O resgate, né Eu não sei por que não Ah, meu, eu vou Eita, caramba Vou colocar a viatura aqui pra A porra Quase Segurança Não, pode, pode tirar a barca daí, ó Eu despedi o trânsito aqui, ó Pra lá Pra lá, pra lá, ó Pra lá Vai, senhor, cê é burro Vai, libera o trânsito aí Vai, pra lá Tem que falar com estupidez desse povo pra eles entenderem Ah, mano Cadê essa porra de resgate que não vem logo? O veículo aqui é... Tá normal Ah, vamos dar QTA, né Muitos anos, então Que maluco aí Vai, senhor Vai saindo, eles chegam Pra tocar aí, Steve Esse cara que passou com o farol desligadão aqui, hein Aí já ficou estrigou Tá decidinho aí Pai, aqui é umas quebradinha meia Né É Tá pior que se eu ficar transmitindo pro cê, mano Eu não consigo gravar direito aqui, velho Ah, beleza Pode tirar, então Cancela aí a transmissão, hein Tá, peraí Até que zoou a minha gravação aqui Cancelou aí pra tu? Ainda não Vai cancelar daqui a pouco Faz uma aí, hein, Steve Oi, agora? Vanzinha Ah, agora fechei Porque senão fica muito ruim Fica muito pesado pra eu gravar e transmitir também Não, de boa Aí, sobe aí, Steve As primas Tá amanhecendo pra mim Já de madrugada Steve Você tem que arrumar o timing desse servidor, mano Deixar em horário real, fica mais legal Tá new, hein, velho Tá new Caminhozinho da escola É mesmo E daí taipava do outro lado, olha lá Ah, treta ponta pra acontecer Dá uma olhada Ah, positivo Marca aí no GPS Marca aí, Tino Você tem que manjar mais antes que quer Marcar o quê? Grove Street Ferrou Peraí Marquei já Marcou? Ok, mesmo Tá vindo certinho nela também Bom, agora vamos deslocar isso QTH aí, então Vamos falar com a Polo não, velho Olha essa quebrada aqui Ué, 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 qual que é desse carro aí? É, estranho, vamos abordar, vamos abordar, vai Apolo, entra aí no Five Tô entrando Aí, Joe, parou, desembarca aí Peraí, Steve, vou desembarcar Apolo, é você que vai transmitir então pra mim Fui dormir uma hora da tarde Não é, Joe, qual é? Vai entrar não Mais um bom aqui, você mais um bom? Oi Mais um bom? Claro O Tino Venha um apoia eu aqui, ó Tem dois caras largados ali na entrada Renan, o Renan saiu oito horas Checar eles ali Tá suspeito, hein Pai, Joe, bota a mão na cabeça, parou Aê Parou os dois Arma, arma, arma Nossa, cuidado Esquerda, 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 sai daí Troca de tiro, troca de tiro Tem mais, tem mais, tá vindo mais ali, ó Ah, mano Você entrou na frente de novo, cara Mas você entrou na frente de novo Eu só dei um bagulho daquele, véi Cautela, cautela Peraí, vamos entrar Vamos entrar nós dois juntos aqui Amor, vou puxar baixo Gente, parou Ai, caralho Tem cara ainda, tem cara ainda, hein Cuidado que tem vários negócios Puxando a barca, vocês vão usando ela de cobertura Tem vários bagulho de combustível, Steve Eu até pensei em dormir, mas eu vi os pringos, o jogador, o integrador, o velho, eu falei, não, não vou dormir, não Opa, tiro, 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 tiro Tão atirando É um barracão aqui, ó Olha o tanto de nego no chão, aí Atrás, 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 atrás Ai, caralho Já foi Pula esse negócio, hein Cautela Pô, você reparou dentro do barracão, não tem nada É, sumiu Tá bugado Pula lá dentro, lá, João Ó, vindo correndo mais um Caralho Ó, vai, vai explodir lá Cobertura Aceitei a pôr Aceitei, peraí Aprovar Nossa, mano, esse patrulhamento tá muito foda, bicho Ai, que delícia Patrulhamento online, mano Rapaz, rapaz do céu, velho O bagulho ali veio da onde nós nem esperávamos, mano O cara puxou uma arma na abordagem Dois é, velho, eu falei, ó Cata aqueles dois ali que tem alguma coisa de errado O cara do carro pinoteou Só ficou o carro Não, mano, esse cara parou ali Ele ia comprar o bagulho Provavelmente ele foi comprar droga, velho Certeza Ô, Renan Mas você já conseguiu colocar o white list, essas coisas? Ainda não, eu não tô conseguindo fazer o servidor conversar com o banco de dados, tá ligado? Não sei porquê Entendi Mas já tá com o banco de dados E aquele Joe ali É, já tá com o banco de dados, só não tá ligado Aê, parou Entendi Tira, tira, tira Lá atrás, né, Steve? Lá atrás, lá atrás Nossa, na direita, volta, volta, volta Nossa, tem que... Vaza, Joe, vaza, vaza Nossa, sai daí, Steve, sai daí Tá querendo ser herói? Eita, caramba Opa, velho Opa, tô tomando tiro das costas, hein Nossa, você tem... Você é uma treja, já tava todo mundo morto Tem paramédico morto, hein O que você achou da tela de load do servidor? Topper Taticão Parou, larga a arma Aí, ó, rendi um aqui, ó Um armado, ó Tá rodando aí, hein Ó, tem um que tá com a arma Joga a arma Isso, de joelho e mão na cabeça Isso aí Aí, mandei o cara ficar de joelho e com a mão na cabeça Primeira vez que eu vi o cara de joelho Nossa, velho O patrulhamento aqui pode ser... Tá carregando serve agora É, agora eu coloquei certinho Tira aí, eu carregando essa bagagem Caralho, mano Vai, João, parou, parou Vou precisar de um colete de novo Tem que ter que colocar a carga nessa bagaça mesmo, é BR? É BR, tem que ser ruim, né? É, ruim O cara resistiu ainda Resistiu nada O João que deu final nele Ah, que eu tinha rendido ele Ele tava com a mão na cabeça Pra mim ele tava ganhando Mas eu vou ver que é doido É, vamos... A ambulância já tá ali na esquina Tem até paramédico morto aqui Consegui ficar na mesma ocorrência Ou é Pique Prevert Que um tem um ocorrência só de apoio Ó aqui, ó Esse cara aqui Ó, puxou, puxou a arma aqui, ó Caramba, tá foda aqui Mais cara Começou de novo, velho Que nada, o Apolo Nós estamos patrulhando em área de risco mesmo Cuidado Aí, ó, na esquerda Caramba, velho Não para de vir Olha lá, lá atrás Costa, costa Olha aí o João cruzando na minha frente Sorte que eu parei de atirar É, ele é cheio Ele fala que eu que entrei na frente, tá ligado? Não, naquelas... Nas duas vezes que eu te matei Foi só o... O soco que deu mesmo Vou fazer uma... Vou fazer uma incursão aqui, ali, ó Ah, velho Tem umas casinhas aqui, ó Abandonadas Puxar a barca lá O lugar aqui é meio sinistro mesmo Tá, como é que eu faço aqui pra entrar no LS Peril? Eu não sei usar essa bagaça aí Mano, só... Põe a skin no Lambda e vem pra cá Beleza Dá uma carona aí Nossa, olha, é mais... Mais nego aqui, velho Oi, tio, achei um carro aqui Valeu, João Valeu pela carona Entra aí Achei um carro caráter geral aqui, positivo E eu achei um monte de nego armado aqui E eu achei um monte de nego Vai, João, desce, desce Vai, 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 vai Nossa, velho, cadê o fuzil? Nossa, lá do outro lado da rua, lá Olha eu pegando eles pelas costas Cuidado nesse verde Pega as cobras na viatura, velho Vai com uma SMT-40, mano Cê é louco? Taurus Pega uma VTR Tá tão foda Vem de quarto Tático, né, tão Vem? É, é Fox, né, que fala Policial Felina É Fox, né É, Fox Hoje eu vi uma ligatura com um policial e duas felina Deixa eu ver, vamos cair fora desse QTH aqui Vamos, vamos dar QTH desse lugar aqui Vai, vai Ah, M491, no 1, no 2, aí tá QTH Positivo Aí, já dá pra cair em duplas, em duas viaturas Oi, Steve Duas viaturas em duplas Vai reto aí, tenta entrar aí, se der aí na frente aí, ó Direita? Isso Aí, ó, aqui Aqui? Não, aqui eu acho que a viatura não passa, né Tem uma rua aqui na frente Tenta dar a volta, tinha um... Nossa, olha, dois famosos Aqui, ó, entra aqui, ó Nossa, também é o tanto de negro Tinha um carro aí, caráter geral, aí, ó Cara, é, meu, tem estudo até demorando pra carregar Tinha tanta coisa aqui, não serve, já É, como que o negócio vai fazer com esse carro aqui? Um... Um leva ou aciona o guincho aí? É, eu tenho que pôr um script de guincho, né, mano É mesmo Vou botar um script de alguém trabalhar com guincho Aí, ó, a polícia chega e alguém solicita o cara pra... O player pra recolher o carro Não, mas isso aí já tem Só que, tipo assim, não tem player, né O servidor, por enquanto Não, mas isso aí É, eu vou botar um script de guincho Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah 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 Ah